Olá, boa tarde aos assinantes. Está começando o Esporte Total desta terça-feira, 11 de setembro, data que infelizmente ficou na história em função do terrível atentado às Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Mas hoje tem seleção brasileira diante da terrível e temida seleção de El Salvador. E vai ser à noite, em Washington, a capital do país do tio Sam, o técnico Tite prometeu escalar a turma que ele convocou pela primeira vez. Dedé, Arthur, Richarlison, inclusive o ataque do Amistoso será inicialmente com Douglas Costa, Richarlison e Neymar Júnior. Rafinha continua na lateral direita. Lucas Paquetá também pode começar jogando. Aliás, a diretoria do Flamengo pretende recambiar o atleta logo após a partida, a fim de chegar a tempo de jogar amanhã com o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro Dedé do Cruzeiro está cotado também para começar jogando. Realmente merece. O americano está anunciando força máxima para o jogo de amanhã à tarde com o Aldat pela Copa Rio. Vai ser o primeiro do mata-mata pelas semifinais e tem início previsto para as 15 horas lá em Cardoso Moreira. Os ingressos podem ser adquiridos na loja do clube, aqui no centro, naquela rua que fica atrás da Basílica Menor de São Salvador. Procure adquirir logo o seu para evitar. Assim, problema de última hora. Pois é, um abraço para a Cláudia Márcia Salles, no Turf, Cristina Costa, Silvia Salgado, advogada Cláudia Esmarzaro. Obrigado também pelo carinho da audiência. Um abraço grande para Maria José, Zezé e para o Silva, lá no Parque Rosário. Um abraço muito grande. E também para a Raira, a jornalista ligada aos esportes, que está anunciando o lançamento do seu blog. Parabéns para a Raira, gente da melhor qualidade, ela que se dedicou a isso, a acompanhar todas as modalidades esportivas. E também um abraço para o seu Cláudio no Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Gente, o plano é acessível para todas as classes sociais e vocês não devem esperar para ter o seu. Nas horas mais difíceis da vida é que se pode avaliar a importância do plano de assistência familiar Boa Viagem. Como diz o seu Cláudio, é mais que um plano, é uma tranquilidade. É verdade. No segundo e no terceiro bloco de hoje, nós vamos destacar os jogos estudantis de campos, que continuam bombando os ginásios, ter estado lotados das torcidas e familiares dos atletas. Este ano, com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares também. Um sucesso total. Agora, são atletas de 15 anos em diante. Pois é, a coordenadora dos jogos gravou ontem uma entrevista com a gente e vocês vão ver imagens daqui a pouco aqui no Esporte Total da Terceira Via TV. Ok? Segure aí, rapidinho, é pá e bola. Obrigado. 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 Obrigado.